Hoje eu tô aqui no Minecraft para mais um desafio da construção Mas só vale a Alice de Ben 10 Sim, cada um de nós vai ter que construir um Alice de Ben 10 A cada três minutos você vai trocando de slot E aí a gente tem que adivinhar a construção do outro pra ver Qual vai ser o resultado final, qual fica melhor, entendeu? Então eu trouxe essa dragão usada aqui Que eu não ia falar com eles, já vou aqui no meu podio aqui pra construir, entendeu? Oi, gente, como é, como é? A descrição é muito boa, não precisa falar isso aí E daí, estão preparados? Como que vem? E aí, peraí E aí, outro voando ali? Não, não Não, então eu já vou Tá valendo já? Ainda não falei, eu vou falar só Agora tá valendo Se eu precisar falar aí, tá valendo agora Ai Nossa Não, não precisa doer nada não, moleque Eu tava olhando coisas de todo mundo, porque eu sou desses E aí? Mano, não, não Rouba Eu falo rouba porque não é rouba Rouba? Rouba? Não é rouba, pesquisa aí se é rouba ou rouba Não sei se é chonga também, né? Não, mas se for rouba, hotmail, eu vou Exatamente Mano, eu vou aumentar Vou aumentar aqui, fazer o maiorzinho Só que as caras eu falo pra mano Vai ficar da hora, hein? É maior O Gui, tá vendo o seu dar que tá ficando feio E aí, ó, o texto do raio-x Calma, aí Beleza, então Peraí, gente, o tema é Aliens de Naruto, não? É, isso Não, menino Um minuto e meio Um minuto e meio Um minuto de super-heróis Um minuto e meio Ai, medo, Gustavo, de... com o 2D não Com o Tia, cara Vem fazer vaso, não Ó, gente, não vai fazer só... Ó, Gui, eu tô do seu lado Você faz o corpo inteiro se você quer Ihhh, corre! Calma aí Calma aí Se eu faço o corpo inteiro se você quer que você Vamos até usar o o de edit aqui pra tranquilizar Calma aí Pelo meu, por favor 2, 5, 1 Peraí Calma aí, meu Ponto 1 Ai, meu Deus Calma, Gui, tô concentrado Ok Vai dar tempo? Calma Gente, é, não faz de cabeça, não O Pino vai fazer a vida, tá bom? Ah, eu vou fazer a sua, velho, desempolgado Acho que eu já caber Já eu vou fazer Tá bom? Já eu vou fazer mesmo Calma aí Calma aí Mano, um minuto e 5... Quanto tempo, Gui? 5, 2 5, 2 Aquela parte que eu falei que tava dando o minuto e meira Só pra... E aí todo mundo cagou pra mim Vai dar medo Ui E aí? Tá assustando aí? Tá feio assim, cão? Não, o Alec, eu vou te falar Toda hora dói alguma coisa Fui 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 Ok, aqui, ok Tá, 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 tá Hum Mano Ai, tá muito feio Nem começou direito, tá horrível Ah, que boa notícia, querido Calma aí Como que a gente ganha? Né, véi Cês não vem fazer uma galinha com asa, não Ai, tá contigo o pior da cabeça Uuuh Ai Nossa, o Pedrão levantou a cadeira agora, hein, galera Vai deixar, Pedro? Eu não deixava? Cês são mal, hein, gente Esse povo, né, Gustavo É, então Calma aí Aí ele chega aqui Aí ele chega aqui Que ali é esse? Aí foi, errou Ai, não duvida não, menino É, Guilherme Mano, vai ficar legal Quem? O teu? Aham Ah, mano, eu fico cagado aqui já Eu já não pode Deu mesmo 45 segundos, família Ai, meu Deus É já, véi? É já, véi É já É já Terminei o meu Ué O quê? Cê tem que fazer o rosto Pedrão, tá ligado, né, Pedrão Coitado do Pedro, vai Pedrão, tá ligado, né Pedrão, você percebeu que sou salvador de todo mundo? Não, eu sou o salvador da pátria É Cai Não, alguém me ajude Ah, agora quem salva o Pedro? A construção dele aí ferrou Né? Eu salvo de todo mundo aqui, mas quem salva a mim? Quando salvo o dele, todo mundo sai do chat Só uma coisa, se eu olho em que tem areia, diz que não, hein Não, tem não É, com sua sorte, se não Mano, meu Deus, tá ficando muito legal Acabou Aí, véi, eu fiz um engancho Pedro Ai, não, Gui Os detalhes, pode deixar os outros faz, entendeu? Você pode focar o rosto aqui direitinho Vai, troca todo mundo, deixa eu ver Ai, meu Deus Cê não fez o que eu era esse, né? Ah, não Sai daí Oi, Pedro, agora você Que calma é esse? Olha aí, macaco Ah, você Parou, ladrão Tá roubando Tá roubando Vai, tá roubando Vai, tá roubando Vai, tá roubando Vai, tá roubando Mano, meu Deus, eu acho que a gente pronto Que cão é esse, Gu? Que cão é esse, Gu? Ah, meu Deus tá valendo Gente, eu não sei o que que é A cabeça é preta Calma, menino A cabeça é preta, Gu Ai, não pode falar, né? É, não pode falar, não Acho que a cabeça é preta Calma, menino Não existe alho nessa cor Acho que é só esse que existe Não é Mas era pra tá cheio de pontinho Que eu conheço Pontinho? Não, menino Vem colocar sarampo nele, não Não, pode dar dica É, tô fazendo Vai ver, Pedro Que filho da vida Ih, não vou conseguir no céu E aí, Pedro? É, isso aí Não vou conseguir não Não, não, Pedrão Cuida da sua vida Que é a mesma que a minha Tem cabelo branco? Não, o Pedro tá pronto, gente Tem cabelo? Pedrão O que você quer que eu não faça? Ahn, não sei Faz o que você sabe Já tá pronto, né? Já tá pronto, menino Puxar saco, menino Puxar saco Mas eu não prestei atenção O que que é aí? O que que você quer que eu não faça É dessa construção, piada É porque ao menos Já tá quase pronto aqui Já tá pronto, menino Você tá entendendo Nossa Gente Eu acho que é isso Ah, sim, você Você quer braço preto? Ai, meu Deus Não começa a cantar, não Mas é o braço preto aqui Que eu tô legal Gente, um minuto Tá Ah, mano, é possível Tô brincando Nossa, meu Deus Eu tô brincando, velho Ué, era pra fazer o rosto do Gui, né? Ah, não Gente, cinco minutos Tô fazendo detalhe do corpo, Gui Agora ele vai fazer o rosto Não, não Cinco minutos Tá faltando aqui Gui, agora eu vou fazer o rosto Não, agora eu vou fazer o rosto Não, agora eu vou fazer o rosto Não, agora eu vou fazer o rosto Eles vão estragar, piada Comecei agora o rosto Não sei se vai dar tempo não Ai, ai, será que não E aí, acabou o tempo Deixa isso aqui Ai, que pena Você foi a vivo, velho E olha que eu nem sei patrocinado Ai, eu vou ganhar de vergonha de infeliz Isso aqui é a caveira? Acho que é a caveira, né? Não sei Como é que faz uma cara de caveira? Nossa, mas é muito difícil fazer o seu rosto, Gui Né, velho Ah, se não chegou perto do abacate ainda Depois você vai ver Mas a cabeça, tudo esse óleo aqui Que é complicado, velho Não sei Depois o povo troca de cor Nossa, ficou legal Não, faz a cabeça Nossa, eu vou só trocar de cor Faz a cabeça aqui Faz a cabeça, vai Faz a cabeça, vai Ai, tá legal, menino Tá parecido Tá parecido com o original Que eu não sei o que que é Mas tá parecido Olha aqui, seu vento roubando Eu deleto essa construção inteira Vem cá, olha pra tu ver Roubando? É Tu é meio ladrão É, tu é meio ladrão Ah, eu É tu 30 segundos, gente Até que ficou legal aqui na sua cabeça Obrigado, amigo Você é um amigo Alguém vai ter que fazer o olho Mas, amigo É só o olho É só o olho O olho deixa eu, família Eu faço eu, família Aí, ficou legal Eu faço por você aqui Relaxa aqui Eu faço por você Relaxa Relaxa Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Eu adoro escutar isso Depois fica todo mundo rindo Depois que sai o Pedro dali Acabou 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 O que tá falando, Pedro? Bora, família Oi Tudo bem? Qual um bloquinho? Aí, coloquei um bloquinho Um bloquinho Que que é isso? Vai funcionar azul Que que é do cu? Também não faça muita ideia Tem que continuar Ai, gente, por favor, né? Não E aí Tá valendo O que que é do cu? Calma O que que é do cu? Gente, quem é esse amarelinho? Ai, eu vou ter que transformar tudo É a Bocona? Eu acho que tá certo Meu Deus Não é, Guilherme Não é, Guilherme Não é, Guilherme Ele é muito bonitinho Ele é picante Ele é mó fácil de fazer Porque eu tô com trauma de vocês Gente, ele é o que? Eu não conheço Que? Tem bracinho Tem bracinho Tem bracinho Tem bracinho Tem bracinho Tem Quem tá no meu? Eu 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 gostei do shot Eu gostei do shot Relógio no peito Fazer relógio no peito A senhora tá pronta Vou fazer relógio Não, deixa o mini tricks pra mim Porque pelo no céu Todas as vezes que fizeram o mini tricks Gente, eu vou falar pra vocês Nossa senhora Eu vou fazer o duque aqui Vai ficar Vai ver, Pedrão Vou fazer Não, beleza, você vai ver Já já eu tô no seu, querido Deixa eu fazer Não, relaxa Já já eu tô no seu, querido Vai ver Então eu não vou fazer não Não vou mexer Eu não vou mexer Eu vou fazer aquela Aquela que tem no braço Assim Em cima Nossa É a pressão Tá a hora, véi Não, não vou fazer o bocão não Mas se você não me falasse Eu ia fazer o bocão Então vai ter que ser robô Então vai ter que ser desclassificado Oh Plot twist Calma Você sobe qualquer, Pedra, hein? Você sobe muito grande, gente Eu sei Você sobe muito grande Bom, eu acho que é isso Não, então eu vou fazer que nem a Elsa Que eu fiz esses dias Nossa senhora Que uma beleza Do torto Do lado do outro Assim Nossa, o Dugu Não, quando o Dugu tu tá pequenininho O outro é gigante Esse aqui tá muito grande Você sabe qual que é a Dugu? Já? Já Ah, então tá bom Eu não sei o que que é Tentei Tentei Você sabe o que que é, né? O Gui fez alguma coisa aí Eu acho Que o Gui fez um personagem dos Simpsons aqui Que Simpsons é menino? Simpsons não, sei lá É um desenho aí que é da Cartoon Esse aqui É, é o Caveirinha, né? Que? É o Zé Caveirinha Eu achei que o Elen era meio caveira, não é não? Não Ah Do Billy Mandy, não é não? Eu achei que era daquele Ben 10 morto lá, ó Mas meu Deus É isso aí Relaxa, Diego, salvei já Meu Deus Calma, relaxa, Gustavo Eu salvei, Diego, relaxa 10 segundos, família Não vai dar tempo de salvar direito Não, eu namorou o Gui Deixa o Pedro cair um pouquinho Eu vou tirar a garra Ai, eu fico cagado aqui Arruma o relógio, ficou bem torto Tá, vai, eu terminei O Pedro xingando meu relógio Ai, ficou da hora, gostei Ai, meu Deus Nossa, mas olha Ah, esse eu sei, esse eu sei Tá vendo? Você tem que colocar esses ars Tem que colocar esses ars Tem que colocar esses ars Tá valendo Nossa senhora Vocês estavam roubando Uou, fiz a mini- Quem fez o Omnitrix? Fogou Ai, meu Deus Vocês fizeram errado o Omnitrix Eu não fiz o Omnitrix, menino Nem fiz o Omnitrix Foi o Gui Eu vi que tá me torta na hora Mano, você fez grato Eu vi que tá torto Mas ela era no peito, não? Não, não é que tá torto O Omnitrix dele é na cintura Eu nem sei quem que é, ué Eu perguntei, eu falei, ué Ele ganhou magreza, tá magro, Alec É, ué Eu falei que era gordinho e bocudo Falou que não era? É gordinho e bocudo Ah, não Não, ué E baixinho Véia, sabia quem era? Uuuuuh Eu quero saber, eu perguntei pro Guilherme Qual que é, Sérgio? Eu vou fazer essa questão O do petal, né O nome exatamente é assim Eu acho que você não saberia quem é, Gui Não, o nome exatamente eu não sei Mas eu sei de vista quem é Porque Adon, né Entendeu? Oh, que nada Esperto O Gui tá da hora Eu sei que foi porque o Gui salvou O Pedro salvou Nada quando eu consegui Vamos falar pra vocês O pessoal acha que tava falando quando o Gui saiu Nem sei que pessoa era aquele O pessoal que gosta de vender tava lá Não, não tinha nada isso aí Não, para Eu não bacalhei, Pedro Eu não bacalhei Mas eu fiz o que Não, não bacalhou Porque ele não sabe que era em Alha Que era, né Eu só acrmentei Não sei porque que você não sabia Você sabe que Alha é esse daqui Mas não sabe o que é dentro do Gui Ah, é ali? Não, não, não Que é o do Alha que é mais difícil saber do que o do Eu acho que esse Na verdade é difícil saber, mas tipo Para o pessoal conhecer E eu saber que aqui era esse E você tá falando que não era É assim que eu É verdade, é verdade Acho que é assim que eu odei A única coisa do laranja, do vermelho É o zói Ó o zói do Guilherme Basta dizer Guilherme pra você fazer o zói Ai, ninguém fez Que legal Fazer o zói Oi, tem boca? Não sei Vai ficar legal, vai ficar legal o seu Ô Gui, tem boca? Quem? O bicho aqui Ó, mas o abacate Tá no abacate mesmo Tem boca? É, então Não sei se tem boca Ah, ele tem Tem sim Fazer a boca pegando fogo Gui... Ué Foda 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 Vou te eliminar Vou te eliminar Não, Gui Deixa a boca pegando fogo Fica quieto, menino Deixa ele fazer Fica quieto Fica quieto Ai, meu Deus Fica quieto Olha o que eu vou construir Olha aqui que eu não estraguei o seu Aí, ó Que legal Ah, ficou da hora Para Acabou, gente, o tempo Ai, que da hora Olha a boca fazendo pra pegar fogo Ficou da hora, velho Brinca Gente, o ar é do alé Mudou tudo Ficou da hora, velho Ficou da hora, velho Ficou da hora isso aqui Ai, Deus Pra construir isso aqui A setinha aqui Que eu achei interessante Ficou da horinha, gostei Gente, começaram o rosto do abacate Tipo, assim, no nível errado Mas podia ficar a boca aberta Eu queria fazer um negócio aqui Vou fazer um negócio aqui mesmo Com a boca fechada Não, Guilherme, ó Não faça Vai ficar bonito Não, 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 não Gui Para Véi, vai ficar bonito Para Não, para O do Pio tá da hora O do Pio, ó O do Gui tá... Para, Guilherme Para Tá parecendo um prédio Tá muito mal Eu tô batendo, Guilherme, gente Pô, velho, faltou Ai Guilherme, infelizmente Vou ter que tampar o fogo Ah não, pode Tô eliminado Porque ele não tem... Ele não abre a boca Não, relaxa Não, relaxa Eu tô no seu É, o Ali não abre a boca Eu tô no seu Não, mas não Eu fiz um olhinho mó bonitinho Se você... Não Se eu voltar aí e tiver um negócio Eu nunca mais faço os seus rostos Que... Rostos 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 Ó, vai ficar mais legal então Não... Cuidado, Guilherme Nunca mais eu vou fazer nada Pô, Guilherme Vocês não fizeram essa boca aberta, velho Mano, eu tô falando nada Ó, o Pedro Ele pega uma raiva de outro Tá ferrado com os rostos ainda Que o Pedro vai fazer Ah, mas é porque ele já passou É super importante Não, Guilherme vai fazer o meu Mano, Guilherme vai fazer o meu Tá diferente, Alex Só isso que eu te falo Tá muito diferente O melhor só que eu quero Relaxa, vai ficar bonito Aí chega no final Bate o sim daí E começa a rir Do que ele fez É sempre assim Que? É sempre assim Não, relaxa Vai ficar bonito Aí bate um negócio Aí ele começa a rir Do que ele fez É, Guilherme tem um ponto Aí ele começa a rir Do que ele fez Esse... Esse... Mudou, né? É Meio torto Mano, um macasco legal, velho Obrigado, velho Vai ter torto isso? Não sei Na moral que tira Não posso Coloquei já Não Você pode tirar Não posso Mas você pode tirar Porque você... Não, mas eu não posso Já tava aqui Só tô te comentando Na moral, Guilherme Eu vou te bater É sério Pedrel Ah, o Omnitrix fica no peito Eu fico Vou fazer o Omnitrix lá, Pedro Ficou bonitinho Ô, Guilherme, você vai fazer só o Omnitrix É, faz o Omnitrix no peitinho, por favor Faz o negócio do efeito sonoro Obrigado, Guilherme Eu ia fazer Mas ficou feio Eu quebrei Ai, eu tô no quiser Porque o seu ficou legal Eu fiz o chifre legal no seu Chifre não, né? Vocês tão vendo? Eles tão roubando, né? Vocês tão vendo aí, gente Eu... Contestado Eu dou um macaco legal Só que fizeram errado aqui Fizeram outra cor Ai Que agonia Tem que trocar, Abacate Pode trocar Você tirou minha boca Ai, eu tenho que cagar você Ah, acabou Ai, acabou Tem que voltar lá pro meu Ai, você vai subir triste Ai, você vai ser meu prédio Então, você vê que tá alto, menino Você vai ter que fazer os seus braços, Abacate Ai, ficou daora, véi E aí? Gostei Três minutos pra todo mundo terminar aí Três, dois, um estado O meu ficou louco, véi Ué, você não saiu assim, não? Três, dois, um, então Caraca, o meu ficou daora, hein? Eu não lembro qual era o do Pedro Não lembro Minuto Acertaram o meu Alien Sim Deixar ele maior do que deveria? Eu falei Mas foi com pouca coisa Começou? Começou já? Tempo aí? Capizar é bom Eu avisei, tá valendo Não sei se tá aí Já Não, não, não Tem que recomeçar Não, então recomeça o vídeo aí Vai, regrava Isso Mas com as mesmas construções Não, não Tem que construir de novo Tem que construir de novo Tem que arrabar a cópia Não gostou do seu não? Ai, gente, o olho é difícil Olha lá aqui Ai, socorro Ai, quem? Você ficou com o olho? Ai, ficou feio Não sei o que eu faço Você falou que ele ia fazer o olho? Não, você falou que não deu tempo de fazer o olho E eu fiz a sobrancelinha dele bonitinha aí, ó Então, véi Só que aí não tem espaço pro olho O alienzinho dele eu fiz também É meio errado Olha aqui, você não reclame Tá, vai Vou deixar esse olho assim mesmo pra fazer o que? É o que tem pra hoje Tá Tem que fazer aqui Preto Aqui Preto, um branco E um Que negócio pra fazer no meu sim, gente? Só que vocês esqueceram Um dente assim Que era um negocinho no braço dele Que negocinho no braço dele? Que negocinho no braço dele? De som, né? Aham Que... aaaah E também tem o negócio da orelha ali Um fiozinho da orelha Ai, mas eu não sabia, véi Eu comecei a fazer, eu comecei a fazer da orelha Eu não sabia que versão que era Eu fiquei kitinho Versão? É, tem É que tem, ele tem várias versões Ah Não, então vamos revelar o alien, qual que é mesmo? Não, o meu alien é aquele lá Eu já sabia Aí, véi Ninguém já fez o alien homossauro, né? Menino É verdade, né gente? Porque ninguém fez o alien homossauro Alguém Alguém destrói aí e faz Três minutos Três minutos, peraí, hein? Tô fazendo aqui Oh Vou fazer o mesmo mitrix que eu fiz em todos Porque viciei no mitrix Aqui e aqui Tá, agora na nossa construção a gente tem dez minutos, né? Não, é trinta Quanto tempo, Gu? Ó, Gui Falta... Isso aqui é a boa notícia ou a má notícia? Gui? Depende, falei A má notícia é que falta quarenta segundos A boa notícia é que eu vou dar mais um minuto Ah Mas do nada ficando um poder nos dedos do meu Ele tem... É choque, menino Ah, eu sabia que era ele Ah Eu imaginei Foi o que que fez? Mas eu tava indeciso em dois, entendeu? Aí eu falei, fiz um poder Como você tentou fazer aqui? Porque aquele alien que tava ali não era um alien Eu não sabia, por isso que eu fiz o meio termo Dos dois que eu imaginei que seria Pô, mas aí complica, né, pô Ai, meu Deus Aqui Vamos aí Ai, gente, não tem como fazer esse fio da orelha dele Eu não vou fazer, não Por que não, velho? É que não tem como fazer no Minecraft, fica feio É, isso pra mim é preguiça Vocês não acham? A orelha dele era pra ser maior nessa aqui Não vou aumentar não, porque senão não vai dar tempo Acabou! Ô, meu Nós também Acabou o tempo, mas tem mais um minuto Como é disso? Não, agora Eu não dei mais um minuto, sabe? Eu falei pra vocês agora a pouco Ah Ainda bem Porque eu não tinha visto que terminaram aqui de preguiça no meu negócio Pô, velho, meu, ficou da hora dessa vez, hein? Ó, o que eu fiz no seu, Gui, foi o quê? Foi o rosto, o focinho, a sobrancelhazinha dele saindo E a tatuagem dele, marrom Fiz o tudo, tá vendo? Ah, eles fizeram nada então aqui Gente, vocês fizeram o quê? Conta pra mim Eu fiz isso tudo, não tá gravado, né? Gente, os caras fizeram aqui Eu tô aqui olhando pra ele Eu sei que vai faltar pro olho então Ó, eu ia fazer a garrinha, só que o Gui ia me enxigar, então eu apaguei Ué, alguém fez a garrinha e ficou bom pro nichinho Fui eu Ué, ué É só pra ver Não, não Não, você não Não, não, não Não, não, não A gente ainda vê que tem um Ah, é aqui Vou ter que pintar de amarelo aquelas vidro rosa que o Guilherme colocou Melhor um poder amarelo Azul, menino Que azul, menino? Agora que eu sei que você não sabe qual é, né? É o de choque Ah, é amarelo, é verdade Ó Tem a versão azul Ó É Tem a versão azul dele se for do universo Viu? Eu já sabia Fih, você é Mactu E aí, Gu? Ficou na hora o negócio da cabeça dele, hein? O Pedrão que fez? Quer dizer, foi eu que fiz? Eu sei Piau Peraí, foi o Pedrão ou o Piau? Fui eu Falta dois ali Fez cor Mas Quem que é eu? Mas que cor é essa? Aí eu copio E aí Guilherme, quanto tempo? Ahn, vai acabar Não Não precisa falar não Só pra se eu faço o Churuxaro Churuxaro aqui Não acho que não dá tempo não Pode fazer Churuxaro aqui Ah, então eu não vou fazer o Churuxaro não Terminei o meu, galera Também Me ferraram aqui Ahn, acabou Que coisa boba aqui Não, Guilherme, mais um minuto Não, é um minuto Vai nessa Aí Eu vou fazer um score dele Acabou, velho Acabou Ah, ficou legal Vai Vai, deixa eu ver o do Pedrão Todo mundo pra cá Vou dar TP no Gui Mano, ficou da hora Como foi? Ahn, foi bom Eu tenho o Nitrix aí Vai, vai, vai Eu fiz o Nitrix Cadê todo mundo aqui? Do TP Estão roubando Estão aqui já Caraca, que da hora Ficou 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 A sobrancelha dele é isso aqui. Ficou da hora. Ficou da hora. Não tinha espaço. Nossa, essa garra lápis aqui. Aqui, ó. Tirando o bagulho aí que o Coisa falou. Era pra ser aqui, mas ficou da hora. Ficou legal, hein. Ficou da hora, hein. Vocês não fizeram nada. Caraca, o pessoal. Cadê? Ficou da hora, hein. Ficou da hora, hein. Ficou da hora, hein. Eu fiz aqui. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. O que foi? Cadê o feedback? Cadê o feedback? Não deu tempo. Alec Dumont. Era pra ser o pior, né. Era pra ser o pior, só que ele fez academia. Na cabeça dele, vou te contar. Era pra ser o abacate. Mas acabou virando uma torre. O rosto era pra estar aqui, né. Só que alguém fez o minitrix aqui, né. Então. Eu falei que ele vai arrumar o minitrix. O minitrix é aqui, Gui, ó. Minitrix, meitor, finito. Aqui, ó. E o fogo fato. Ficou da hora. Fogo fato, você me quebra, né. Chama, Guilherme. Chama, hein. Ficou muito melhor com a boca pegando fogo. Gente, ele quebrou tudo. Aí vem pra cá, ó. Bota aí pra mim qual ficou melhor. Eu acho que foi o meu, que foi muito mais top aqui. É isso. Um beijo pra quem ela tocando fogo. Tchau, tchau, tchau.